3.000 inscritos! Yeeey! O canal chegou a 3.000 inscritos! E isso é muito doido! Ah! Eu não achei que isso ia acontecer esse final de semana de verdade Tanto que eu tava planejando esse vídeo pra quinta-feira Mas aconteceu! E agora eu tô aqui! Ih! E aí até que eu ia gravar pra ir ao ar hoje e vai ao ar na quinta Eu não tenho nem vídeo-reação porque eu simplesmente não sei explicar, entendeu? Eu tava lá na aula, de boa aula, tava tão animada que eu falei Vou checar o YouTube Quando eu chequei o YouTube tava lá 3.009 inscritos Eu tava no meio da aula! Mano! Eu tava no meio da aula Respira, Isabela! Respira! Hoje eu não acho que você é normal Vamos lá, respira! Eu tenho recebido tanto amor, tanto carinho desde ontem quando o blog chegou a esses 3.000 inscritos Que eu não sei nem por onde começar pra agradecer vocês Foram várias mensagens, vários e-mails, vários recados no WhatsApp Vários recados no blog, vários recados em todos os lugares possíveis Um e-mail mais um que o outro Um recado mais maravilhoso que o outro E eu não tenho nem como explicar pra vocês o quão grato eu sou por tudo isso Eu pensei em comprar confete, pensei em comprar balão, pensei em comprar um monte de coisa Só que eu trabalhei a semana inteira E como eu falei, eu não imaginei que isso ia acontecer esse final de semana Então eu não fui ao supermercado, não fui à loja de festas Não fiz nada! E hoje eu não dei ao supermercado e não tinha um balão Não tinha um balão naquela bolsa do supermercado pra comprar Enfim, menos falação e mais ação Esse vídeo é só pra agradecer a vocês de todo o meu coração Por confiarem no meu trabalho Porque graças a vocês, graças a confiança de vocês As editoras começaram a acreditar no meu trabalho como blogueira literária Então eu tenho recebido vários livros muito legais pra desenhar Vários livros muito legais pra eu mostrar pra vocês Então assim, tudo que tá acontecendo comigo é graças a vocês E eu sou muito grata, tipo, muito grata mesmo, de coração Então eu queria ter balões e confetes e coisas legais Mas eu só tenho um sorteio, certo? Na verdade são 15 sorteios Na verdade é um sorteio e 15 vencedores Como uma forma de agradecimento pelos 3 mil inscritos E pelas mais de 100 mil visualizações Já passou das 102 mil visualizações Eu vou sortear uma cópia de Beautiful Disaster da Jane McGuire Essa é a versão britânica, ela é linda, maravilhosa Tá em perfeito estado E eu vou sortear essa cópia entre vocês Como faz pra participar? É muito simples, de verdade Tem um questionário lá no blog O link tá aqui embaixo, no box de descrição E você só precisa colocar seu nome completo O seu e-mail E se você tá inscrito aqui no canal Só isso Automaticamente, quando você completar essas 3 coisinhas Você já tá concorrendo Mas, como você deve ter prestado atenção no começo Eu falei que serão 15 ganhadores Num único sorteio Mas só tem um livro Mas eu tenho 14 marcadores do blog Que é uma coisa que vocês pedem muito Né, que eu já fiz um sorteio dos meus marcadores no ano passado Só que, por mais que tenha tido muitos vencedores nesse outro sorteio Que era só de marcadores, isso aqui dá um leque Muita gente ainda ficou sem Muita gente que acompanha Então, são 15 ganhadores Porque o primeiro sorteado vai ganhar o livro E os outros 14 sorteados vão ganhar os marcadores Então é bem simples É só colocar o nome O e-mail certinho Pra eu poder entrar em contato Caso você ganhe E se você tá inscrito aqui no canal Simples, prático, rápido E muito tecnológico E o resultado vai ao ar No próximo domingo Que se eu não me engano Eu não tenho ideia de que é E o resultado vai ao ar dia 22 Que é no próximo domingo Aqui no canal e lá no blog Então a primeira pessoa que for sorteada Leva o livro E as outras 14 Levam os marcadores Quando eu comecei o blog E o canal Era simplesmente uma forma de me divertir De fazer uma coisa que eu gosto De falar sobre uma coisa que eu amo Mas agora acabou virando um trabalho extra Porque eu recebo pelos vídeos E não é nada muito grande, tá gente? Eu recebo pouca coisa Eu recebo os livros pra resenhar Eu recebo principalmente o carinho de vocês Então... Obrigada Eu sei que esse vídeo não tem bem um conteúdo Mas se você gostou do vídeo Não esquece de vir aqui embaixo Que carinho gostei Que ajuda muito E se você ainda não é inscrito Quer fazer parte desses 3 mil inscritos E ainda ter a chance de concorrer a um livro E marcador Ah, eu não sei se ficou implícito Mas tipo assim Quem ganhar o livro Também leva o marcador Vai junto dentro Entendeu? Então então são 15 marcadores E um livro Um marcador Vai pro livro Foca Isabela Se você ainda não é inscrito É só vir deste lado E clicar em inscrever Ser simples Prático Rápido E isso aí Eu não vou falar mais Porque eu falei Maquiabouca Eu tô pilhada Tipo assim Eu tô ligada no 220 Isso pode ter a ver com o tanto de café Que eu já tomei hoje Porque hoje é sábado Ontem eu dormi Às duas de manhã E hoje eu fui dar aula às oito Então... Eu tô na base do cara Fé na veia Enfim Esse vídeo vai ao ar só domingo Vocês estão vendo isso no domingo Mas enquanto eu tô gravando Sábado É aniversário do meu pai Então pai Eu sei que você não assiste os meus vídeos Mas mãe Eu sei que você assiste Então fala pro meu pai Assistir essa parte Pai, feliz aniversário Eu te amo muito E é isso Muito obrigada por assistir o vídeo até o final Boa sorte pra todo mundo Que for participar E eu espero que fique Meio que claro Pelas coisas que eu falei Eu com grata Eu sou por tudo isso Por vocês E que por mim Eu dava um livro Pra cada um de vocês Pros três mil Mas, né Eu sou professora E é isso Muito obrigada por assistir o vídeo até o final Muito obrigada pelos três mil inscritos E pelas cem mil visualizações E é isso aí Tchau Ah, tem algumas pessoas pedindo por mais um vídeo de perguntas dos leitores Então se vocês acharem que isso é uma boa ideia Comenta aqui embaixo Não a pergunta Mas o fato de vocês quererem Deu pra entender? Tchau